Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Cadê Neném? Salve João Gabriel Boa tarde meu lindo 8 mil Ó botaram visão, visão, visão Só dá visão Hi 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 Tchau, obrigado Ai Piu Se liga nessa tecnologia rapaziada Olha essa tecnologia que eu vou usar Presta atenção Olha essa tecnologia aqui Se liga nessa tecnologia rapaziada Olha essa tecnologia que eu vou usar Presta atenção Vai dar muita merda isso aqui Acho que sim Termina, termina, termina Peguei 11 mano Vou apertar um Rzinho aqui Mata o Jugger Olha o cara tem que arrumar essa wave mid Posso tentar matar ele Só que ele tem barreira A chance de dar merda é gigantesca Mas a wave vai ficar boa Gostoso esse flash que eu dei hein mano Que gostoso O Jantos Também que eu smitei sem dó Vou perder um pouquinho de tempo Mas tá suado Nossa tinha um Ard aqui Sabia que ele ia vir Eu sabia que ele ia vir Ai que merda Acho que eu morro Vou ter que flashar e morro igual Deixa eu ir menorzão Tem um Ard aqui Deixa ele te puxar ai doidão Eu sinto que eu tô perdendo tempo aqui Mas Vai morrer nós dois aqui? Ou eu vou matar os dois? Vou matar os dois porque eu sou o Hype O Hype e o Hopp Tá comigo pai? Tá comigo pai? Eu tô vendo você perto de mim Vambora Sem flash esse aí Voltou agora Ai ai é rajada É gringo? É... Hey bro Not Notificate Because Need 2 5 bits For Notificate Caralho O gank deu certo mano Esse foi o gank mais torto Da minha história E deu certo Eita porra Tá doido Doidão Caralho Armaram a casinha Pra mim ali Cês viu Porra é essa Tá me tirando Esses caras Esses caras Já tá me tirando Tchau Obrigado Cuau É foda Ó Ó Tepa também É melhor esperar meu ult Deixa eu me hilar um pouco Ó Termina 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 Eu ainda? Flechei no Johnny? Tem o ult, tem o ult. Tô querendo flashar também, eu tô maluco! AAAAAAAA! 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 Qual é, doidão? Nossa, esse ombocombo, mano. Caralho, esse ombocombo, viado. Caramba! Quindinho, boys! Filho da puta! Ele sempre me campa, velho. Forno. Perdão, hein? Tô entendendo ruim no guarda também? Uhum. Eu dei flash ao ataque na torre. Literalmente. O Tryndar tá lá atrás, bora, 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 rapaziada. Bora, 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 bora. Nossa! Nossa! DALISKA! Deixa eu entrar a voz só pra falar. DALISKA! Entrei aqui só pra falar que você é o melhor do mundo. Se eu gostou... Já volto, já volto. Já volto, já volto. Caralho, olha o escavejo, rapaziada. Com a vida do Jin, mano. Freedive. Apenas. Nossa, eu joguei muito mal. NÃO! Só agradece, família Cuco.